Música Entre minha flore de bosque encantada E um jardim de heróis de imigrantes Tanto crescente cidade encantada Para o orgulho de ter os habitantes Hoje o marco tu és de progresso Quando a semente casada vivou E na certeza de pronto o sucesso Vive que sempre em ti confiou Posso ver todo o sul entre flores Dita flores que vale a brilhar Nós queremos cantar teus flores Tua glória queremos cantar Nós queremos cantar teus flores Tua glória queremos cantar Música E nossos filhos também cantamos Que eu te espero e te abrigo por ti Pois nossa patria que tanto estimamos Desde o futuro potente a subir É paraíso na terra encravado Que é só de luz e de santo labor Nós viveramos que o solo sagrado É teu laço eterno amor Asso o vento do sul entre flores Dita flores que vale a brilhar Nós queremos cantar teus flores Tua glória 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 queremos cantar teus flores